Bom, como eu falei mais uma vez, a gente faz esse encontro mensal, uma vez por mês, já fazendo 25 meses, com o intuito, com o objetivo de poder compartilhar o conhecimento, o treino, tudo sobre energia e saúde. Bom, como eu falei mais uma vez, hoje, para começar, a gente vai, temos com um paciente, um participante, que também é paciente, se chama Simone, ela nos procurou, né, para o tratamento. Vou pedir para ela falar um pouquinho, né, como ela veio, por que que ela veio, e depois de sessões, quantas sessões ela fez, e como está se sentindo hoje, ok? Damos palmas para ela. Por favor, eu acho. Bom dia, meu nome é Simone. Tenta falar mais linda, às vezes por causa do signo. Ah, tá bom. Então, eu procurei aqui o doutor, porque eu já tenho diagnóstico de menopausa precoce, desde os meus, acho que 34 anos, já estou com 37, mas nunca foi assim, como uma menopausa mesmo. Então, eu tinha algumas menstruações por ano, mas sentia muito calor, tinha muito desgaste físico, perda de memória, começou a me dar problemas de tireoide, então, os médicos achavam que eu tinha que tratar também de hipertireoidismo, e aí começou que estava tendo que usar muita medicação. Então, eu vim aqui fazer a computura, acho que eu já estou na oitava sessão, e assim, as minhas ondas de calor já melhoraram bastante, eu acho que uns 80, 90%, já me sinto com mais energia para as atividades, não tenho tanto desgaste, estou dormindo melhor à noite, a memória também já está melhor, e acho que é isso. Por enquanto, só não menstruei ainda, mas eu sinto cólicas, como se fosse menstruar, então, como se estivesse em um ciclo normal. Ok, tá, então, isso foi o que ela veio tratar até hoje, o resultado que tivemos até o momento. Agora, eu gostaria de aproveitar, comentar um pouquinho, para as pessoas entenderem, né, porque tudo isso acontece. Principalmente, né, que a maioria das pessoas, as mulheres, né, tomam muitos anticoncepcionais, e esse tipo de remédio, né, ele pode, que não é a coincidência, porque estou tratando duas pessoas simultaneamente, e as duas pacientes apresentam mesmos sintomas, e as duas pessoas tomaram remédio por bastante tempo. Ou seja, quando ele segura a sua menstruação, vai segurando até tal forma que ele fica inimigo. Então, é como se você fechou a porta. Então, através do tratamento, como ela acabou de falar, oito sessões, através da acupuntura, ou seja, no tratamento, através de energia, vamos revertendo essa situação. Isso explicar porque que ela não toma remédio comigo, né, nada de remédio. O sono, qualidade de sono melhorou, calor melhorou, memória melhorou, todos os sintomas ligando à menopausa, sem remédio, e simplesmente melhorou. Tá? Então, isso é um indício muito importante, porque se você não começar a trabalhar energeticamente, tudo que você tenta fazer através do remédio, é inibido. Ele inibe, né, com isso, tem consequências. E as consequências são o que ela acabou de falar. Cansaço, você tinha falado sobre ansiedade, calor, até sudorese, eu lembro, memória fraca. O que tem a ver memória fraca com o problema? Tem tudo a ver. Porque, é, no tratamento que eu fiz, que eu diaquenosquei, no caso dela, apresenta uma fraqueza grande nos rins. E isso pode causar exatamente tudo que ela falou. Então, eu falei, ó, vamos fazendo, né, e você vai comprovando, né, todos esses sintomas. Eu falei que vai melhorar. Só que, por quanto tanto tempo que você tomou remédio, não sei se eu diaquenosquei, no caso dela, apresenta uma fraqueza grande nos rins. E isso pode causar exatamente tudo que ela falou. Então, eu falei, ó, vamos fazendo, né, e você vai comprovando, né, todos esses sintomas. Eu falei que vai melhorar. Só que, por quanto tanto tempo que você tomou remédio, não sei se eu tenho que fazer, apresenta uma fraqueza grande nos rins. E isso pode causar exatamente tudo que ela falou. Então, eu falei, ó, vamos fazendo, né, você vai comprovando, né, todos esses sintomas. Eu falei que vai melhorar. Só que, por quanto tanto tempo que você tomou remédio, as mulheres têm data. Você falou pra mim sua data, normalmente, qual é a data? Vamos pro começo do mês, tá? Então, tá próximo, tá? Então, vamos aguardar, tá? Quem que tá nos acompanhando, eu gostaria de compartilhar e comentar, né, porque estamos aqui. Você pode perceber, tudo que estão fazendo aqui é uma forma muito transparente, tá? Com as pessoas, né, que estão sendo tratadas. Hoje tem duas pessoas que chegou pedreiro e... Eu tenho pedreiro em casa, não vai poder vir, tá? Mas provavelmente tá no Face, acompanha nós acompanhando aí. Então, queremos que utilize esse espaço, né, uma vez por mês, aqui no CTCL, se transformar em uma plataforma onde a gente vai realmente discutir esses assuntos. E sobre a saúde, como se manter a saúde, né? Primeiramente, pelo tratamento, tá? E se a pessoa que nós conhece ainda, pode entrar no nosso site, tá? Lá tem uma sessão de depoimento, que temos mais de 300 depoimentos de todo tipo de casos. Entre eles têm menopausa, dor de cabeça, enxergueca, dores em gerais, sabe? Tantas coisas, tá? São casos um por um, né? Que eu tratei durante esse tempo todo, sem contar os que não colocaram depoimentos. Tá? Então, a situação é bem transparente. A gente queria trazer, fazer com que a pessoa, aos poucos, entender o que é energia, afinal de contas. E qual é a relação de energia em relação à nossa saúde? Porque essa ligação é muito forte. Só que muitas pessoas realmente são leigos do assunto. Não tem mínima ideia. Tá? Então, fica difícil. Porque você vê o exemplo dela, né? Com todos esses sintomas, se não tivesse feito esse desloqueio energeticamente, como seria? Talvez continuar tomando remédio, continuar ficando com cansaço, continuar ficando com calor, né? Memória vai enfraquecendo. Porque você está indo para um caminho que vai acabando. Sua energia. Tá? E o que eu estou tentando fazer, é justamente inverter. Ativar a própria energia do corpo, a própria defesa, para cobrir, para tentar desloquear, trazer aquela energia de volta, para que venha se o corpo volta a funcionar normalmente. Totalmente natural, sem contraindicação, sem efeitos colaterais. Porque, no final da conta, quando a gente falou do taoísmo, é simplesmente assim, seguir o natural. para tentar desloquear, tá? Porque tudo que a gente tenta alterar, artificialmente, né? Através de outras coisas, sempre vai deixar algumas consequências. Ele te facilitou, ele segurou, né? Na época, talvez, foi uma conveniência, mas, muitas vezes, pode deixar esse tipo de problema no corpo. porque não é a primeira vez. Eu já tratei várias pessoas, né? Com esses sintomas, assim. E deu para perceber que o remédio pode causar, né? Alguns problemas como essa. Ok? Então, quem que está na linha, né? Tiver esse interesse, façam suas perguntas, eu vou tentar responder, para a gente se interagir melhor. e hoje também, né? A partir do... A gente, depois, mais tarde, a gente vai fazer alguns treinos, né? Para que a pessoa consiga entender melhor, né? Porque eu falo de um modo geral, de uma forma bem simples. Se você está com algum tipo de problema, você tem que passar primeiro pela fase 1, que é o tratamento. Tá? Tem que ser feito dessa forma mesmo. Fazendo a fase 1, né? Quando seus problemas, os sintomas, diminuíram, até uma uma forma quase normalizado, daí, eu já vou indicar para você entrar na fase 2. O que que é a fase 2? Que é justamente através do treino de energia, que tem muitas opções, né? Você tem o Qigong, você tem o Tai Chi, você tem a meditação, tá? Na aula de quinta-feira, alguma pessoa perguntaram sobre a que está falando na turma de domingo, né? Bom, eu falo aqui, ó, turma de domingo são para professores, tá? São três horas de treino bem reforçados. Deixa a pessoa acabada mesmo, tá? Mas, quando você na quinta, o que eu ensino é para desbloquear, tá? Mas se você afrocair, não, eu quero mais que isso, eu quero desenvolver mais, só desbloquear não é suficiente, mas, isso vai caber a disponibilidade de tempo de cada um, Afinidade de cada um, tá? Então, aqui no CTSL, a gente tem o quê? Na turma de quinta-feira, às sete horas, seria ideal para quem que iniciar o treino de energia. Por quê? Porque nessa turma, eu, apesar que ele está sendo presencial e também online, mas eu sempre aconselho, quando o pessoal está iniciando, é melhor vir aqui algumas vezes, porque nessas primeiras aulas, eu vou corrigir sua postura, que é muito importante, tá? Já tivemos casos pessoal fazer, abraçável, ah, eu já sei, eu já fiz isso dois, três anos, mas quando essa pessoa veio para fazer comigo, na primeira vez, eu corrigi a postura, eu vi que não, eu nunca fiz, tudo que eu estava fazendo não estava correto, tá? feliz ou infelizmente, o treino de energia é algo muito detalhado, muito minicioso, tá? Então, um pequeno erro te leva para um resultado totalmente diferente. É por isso que nas aulas, assim, no sábado, em outras aulas, eu tento demonstrar a diferença, né, se você está fazendo algo de treino, energético ou físico, porque aí é uma grande divisa para você entender melhor a questão de energia, né, porque a maioria das pessoas, quando eu falar energia, ao entendimento dele, na verdade, vai acabar ficando mais física, tá? e isso pode ser comprovado, tá? Não se preocupa, mais tarde, quando a gente está na aula, a segunda parte do encontro, a gente vai fazer um exercício, eu vou aproveitar, fazer uma experiência, né, com os alunos, para a pessoa perceberem, existe uma diferença muito grande, quando você está praticando o tai chi, tá? Você pode fazer uma forma bem física, e para quem não conhece, olha, está bonito, está legal, mas, quando há o contato com outra pessoa, né, você vai começar a sentir a mudança, essa que é a questão, muita gente está fazendo, ele está fazendo sozinho, é, eu estou sentindo bem, eu estou legal, mas, por que que depois de tanto tempo, eu já, muitos colegas meus, que estão fazendo, depois começam a falar, olha, eu fiquei com dores no joelho, dores aqui, não sei onde, por que isso está acontecendo? Ué, você não está fazendo o tai chi, por que está acontecendo isso? Porque você tem alguma coisa que você não acertou, para trabalhar com energia, você tem que trabalhar fisicamente, energeticamente, tem que trabalhar alongamento, você tem que trabalhar flexibilidade, tem que trabalhar a parte da conexão de energia, são vários detalhes que precisam ser trabalhados numa sequência correta, não é só você está fazendo, e eu vejo muita gente que faz uma coisa e fica aqui no lado, você acha que assim está bom, se satisfazer, já está, só até quando o que ele faz chegou ao limite que não passa mais, aí ele começa a questionar, por que que eu cheguei aqui e não consigo evoluir mais? Aí que está, começa a surgir a dúvida, então, como o nosso tempo é limitado, então a gente realmente queria compartilhar esse conhecimento para que você está fazendo, aprendendo uma coisa para a saúde, só que você evoluiu a torcer do momento, você viu que, ué, por que que eu fiquei aqui parado? Tá? É isso aí, tá? Essa aqui é uma parte muito séria, que a gente precisa trabalhar para você possa sair desse buraco, senão, você vai ficar sempre parado e não conseguir evoluir, tá? Então, daqui a pouco a gente já vai falar sobre isso, você é aluno na da no sábado, né? Ok, ok. Alguém aqui queria compartilhar algumas informações com o pessoal aqui, a presente, eu acho que é importante para a gente, né, possa interagir melhor. Daniel? Pode vir, por favor. Vem para cá, vamos lá, fica melhor. Alô, alô. Já, já tem som. Bom dia. Isso, já tem som. Eu queria compartilhar que quando eu encontrei aqui o professor, foi através de uma busca que eu estava fazendo para melhorar as dores que eu estava sentindo no ombro, isso já vai fazer quanto tempo? Quase oito anos? Por aí. É a primeira vez, Já foi a primeira vez. Uns oito anos atrás, e aí quando eu tive o contato com ele, né, ele fez o trabalho, tocou em mim, viu que tinha vários pontos do corpo que estava bloqueado, e a gente começou a fazer esse trabalho de acupuntura. Foram, acho que, se eu não me engano, quase dois meses, e eu melhorei. Desde que eu melhorei, eu falei, bom, estou melhor, não preciso mais daqui. fui embora. Sumi aí, quase esse tempo todo. E aí voltou tudo de novo, né? E nesse retorno, eu voltei, e nessa conversa com o professor, ele falou, tá vendo? Naquela época lá, você tivesse ouvido, foram sete anos que você não teria perdido, né? Praticamente. Estaria treinando. E aí eu comecei a sentir muitas coisas diferentes que eu não senti também naquela época, né? acho que não era o meu tempo também. E por estar sentindo mais a energia e começar a fazer o Tai Chi, vendo que é uma melhora constante, eu não consigo mais parar. E eu acho que é isso que eu tinha para compartilhar. Tá. Bom, o Daniel também trabalha com yoga, tá? E uma coisa super interessante que eu gostaria de comentar aqui, porque eu já tive a oportunidade de conhecer a pessoa através dos pacientes, né? Tive monja que faz a prática 30 anos de meditação. Aí quando ela chegou aqui, como ela viu, eu toco, já te falo o que você tem. Aí eu falo aqui, olha, você está com 30 anos, mas por que está com todo esse bloqueio no corpo, né? Aí eu tentei, né? Lógico, eu falei comigo mesmo, né? Aí sempre eu tento oferecer, né? Aqui, olha, você certamente vai melhorar com o tratamento, mas tem algo mais importante por trás. se você dedicou 30 anos para a meditação, para ficar desse jeito, eu sinto pena de você. Porque, você pode perguntar, meus alunos, ninguém tem insônia, tá? A maioria pessoa já faz tanto tempo que não pega gripe, pega coisa assim. Porque sou autoimune, aumenta, tá? Então, é gratificante eu sempre use o aluno falando, olha, eu estou melhorando um pouco mais ali, um pouco mais lá. É um processo, tá? Um processo que, aos poucos, você vai somatizando, você vai perceber cada vez em novo melhor. Agora, de repente, eu estou ouvindo uma pessoa que faz uma prática há 30 anos, né? Bem dedicado, e fica desse jeito. Eu sinto pena, eu até ofereci, olha, quanto você melhorar, pode vir. Eu até gostaria de convidar você para participar da aula, talvez, se quiser, faz uma aula rusa, para que você conheça os tu estilos de treino, de meditação, que talvez pode te ajudar, né? para você ter uma noção, né? Quais são as diferenças. Mas, só que, a oferta foi feita, mas, ela, eu acho que o ego dela falou mais alto, tá? Mas, eu tentei, pelo menos. E eu faço a mesma coisa com o Daniel. O que eu gostei do Daniel, que ela, mesmo sendo uma linha diferente de mim, olha, eu aceito, eu tenho uma mente totalmente aberta. você pode ser qualquer linha, até a linha que você criou, eu aceito. Mas, sob uma única condição, você precisa comprovar para mim aquilo que você falou. Se você só fica insistindo ou temando a sua própria ideia e não conseguir comprovar, vai me desculpar. Tá? Eu não tenho tempo para perder tempo. Eu não quero perder um tempo ouvindo abóboras. Tá? Eu falei para ele, convidei, ele veio, eu fico observando a reação dele, ele fez, eu não interferi, fez a primeira meditação da forma dele, como eu conduzi, aí eu perguntei. Depois de algumas aulas, eu perguntei. Porque quando ele faz a meditação da linha que ele está fazendo, ele não sentia aquecimento nas mãos, nem no corpo, nem na salivação. Até certo momento, ele fala que às vezes eu sinto, eu sinto até um saco. Mas, para a gente fazer a meditação da linha tal, isso que estamos fazendo, tem tempo feito, não, não tem nenhuma sessão que é um saco. Não, para mim não existe. Desde a primeira vez que eu fiz o treino até hoje, todas as sessões, todas as minhas que eu faço só beneficiam. Primeiro, dá o paz, sensação de paz, calor, o corpo aquece. Olha, o pessoal talvez vai perguntar, por que eu estou falando essa diferença? Pensa o seguinte, hoje, todas as linhas falam uma palavra em comum, energia. Não, travam com a energia. Mas, se você trabalha com a energia, por que você medita se o corpo não aquece? Não tem algo, não, não vou precipitar. Vamos, estamos aqui para estudar. Eu vou explicar por que o corpo aquece. Porque, mais pessoas já têm ouvido o yin ou yang, o tai chi. Um representando o preto, o outro representa o branco. É como se fosse positivo ou negativo. Como se fosse, tá? Então, pensa o seguinte, quando a gente liga o plug, a lâmpada não aquece, não brilha. Pronto. Então, estamos falando da energia nesse sentido. Então, se eu ligar meu corpo, tivesse ligado o corpo, então, meu corpo tem que ter essa reação. Por isso que você sente brilho, vibrações, aquecimento. Agora, se você falou para mim que você trabalha a energia, mas, quando você fez a meditação, o corpo até gela. Então, eu não sei, eu não vou aqui para criticar. Eu estou colocando para a gente entender só. eu só quero mostrar a diferença porque o critério fica a cada um. Se eu prefiro brugar, mas não tem força, faz como quiser. Não estou aqui, estou aqui e patrindo. Mas, eu quero mostrar, quando você realmente trabalha a energia, seja tai chi, cheia tchikon, seja a meditação taoísta que eu estou falando, o corpo aquece. Eu estou ligando energia o tempo todo. E o que o Tanel falou, depois que ela começar a fazer, ele começar a sentir isso. Você pode descrever um pouquinho, como está a sua prática de meditação depois de ir lá para cá? A prática de meditação hoje, hoje eu posso falar que é meditação, porque acontece tudo isso que você falou. e eu sinto mesmo, antigamente eu tentava achar um caminho e cansava. Mais ou menos assim. Exato. Por que? Você colocou, às vezes eu chamo, quando eu pensava na meditação, você ficava entrando num estado, talvez, de relaxar, expansão de consciência, mas isso é algo parecido, um processo parecido, como se fosse você espremer pasta de dente. Enquanto você tem pasta, dá para espremer. O problema é quando você não tem pasta. Aí você não tem nada para espremer. Agora, a meditação, a energia que estou falando, não funciona desse jeito. Mesmo que você tenha poucas ou não tenha energia, através da reconexão de energia, seu corpo começar a aquecer. ou seja, é algo que vai nutrir, que vai te dar energia para que você tenha como crescer, melhorar, se fortalecer. Se você está entendendo esse contexto que estou falando, se você, por exemplo, ser uma pessoa que é uma certa idade, sua energia está fraca e você fica fazendo isso, fazendo aquilo lá, mas sua energia continua baixa. o que vai fazer? Você não tem muita opção. Você vai à academia, vai te cansar mais, porque sua energia está baixa. Agora, é por isso que isso tudo, na verdade, se eu faço acupuntura, é tão claro. Por exemplo, uma idade dele, ensina normalmente, vamos supor que ele faz um tipo de exceções, já fica bom. Agora, se a mesma forma, eu coloco para uma criança de cinco deitados, um terço do tempo resolve o mesmo problema. Agora, vamos projetar para uma senhora, que eu estou tratando de 70 anos, provavelmente vai 20 ou 30 sessões. Por que que o mesmo tempo está tendo eco? quem está falando? Puitina, e altina e vinhais e tal. Bom, então, por esse aspecto, a gente já nota como a energia afeta o corpo do homem. Tem a ver com a idade, por que? Energia. E isso explica por que bebê babando. E você vai avançando a sua idade, sua boca vai secando. Porque a saliva é o indício de sua energia. Só que o que eu estou falando, talvez a interna medicina de hoje não é, eles vão achar que não tem nada a ver. Por isso que eu estou aqui fazendo esse trabalho primeiramente com acupuntura para resolver os problemas. E graças a Deus, o tratamento, você pode ver no próprio SAI, foi muito competente, foi muito efetivo, em tantos casos. Todo paciente que chegou aqui, eu olho energeticamente, eu trato energeticamente, eu vejo o resultado energeticamente. Também, com isso, eu percebi que depois se você melhorar, você vai ter que seguir alguns critérios importantes. ou seja, se você melhorar energeticamente e você não sabe manter ou fazer alguma prática, logo, logo, energia vai se embora. E todos os problemas voltam de novo. É por isso, quando a pessoa que eu faço o tratamento, a pessoa melhorando, aí eu começar a recomendar a fase 2 para treinar, para manter o que o Daniel está fazendo. Hoje, fala para mim como que está sentindo aqueles dores, como que está o estado através do treino. A acupuntura para você já foi. Eu estou referindo a fase 2. O que que você diria sobre o benefício que trouxe com o treino de energia, com o tai chi, com o chi, com a meditação? No início, após aquela acupuntura, eu fazia as técnicas de meditação, os movimentos do tai chi, com o objetivo de minimizar a dor. Então, eu estava meio que também naquele paradigma da cura. E hoje, eu já não sinto dor. Então, parece que está abrindo um outro cenário no caminho. Parece que agora sempre é a natureza humana, querer mais. Eu estou tentando não querer mais. praticar, praticar, porque eu sei que a tendência é evoluir. Sempre quando o professor passa o conhecimento dele que é aos sábados, eu tento colocar em prática na semana e dar continuidade. Mesmo que seja parar ali por 5, 10 minutos para fazer alguma coisa. Mas estou fazendo todo dia. Fala um pouquinho depois do treino, o que você trouxe de benefício em termos de ansiedade, sono, disposição, o estado emocional, psicológico, de uma forma geral. Eu nunca fui uma pessoa ansiosa e sempre tive sono bom. Mas o fato de ter a dor no corpo, isso me deixava bem chateado e estressado. Então, com essa melhora, eu me senti muito bem, calmo, em paz, todas essas sensações de prazer que a prática dá mesmo. Ok, muito bem. Tá bom. Então, obrigado. Bom, antes de a gente entrar no treino de alguma coisa que vamos fazer junto com vocês, eu queria compartilhar também um caso que acho que é interesse de muita gente. Porque eu percebi pelas reações no YouTube que a gente tem canal sobre as dores. Muita gente tem a questão de dores, N.A. de disco, do lombar, cervical, ciático, direto. Tem um número tão grande de pessoas que estão sofrendo disso aqui. E da semana, essa semana, eu dei a alta para a Vanessa. Tá? Daqui a pouco o link dela, do vídeo, vai ser colocado no Face para a pessoa possa ver, né? Falando por ela mesmo o que aconteceu. Só vou dar um resumo aqui para a gente entender melhor. Porque, primeiramente, quando a gente fala N.A. de disco, a pessoa fica perdida. E agora? Quando tem N.A. de disco, o que você faz? Analgético, não é? E, se não passar, aí o médico provavelmente já vai falar cirurgia. Ok. Fisioterapia, ó, fisioterapia, XPG, aí vai. A Vanessa, quando chegou até a mim, ela estava com uma dor muito forte no cervical, que chega no pescoço, o ombro, e formicamentos nos braços. Tá? Então, as pessoas que estão nos ouvindo, talvez vão estranhar. E agora? A acupuntura não dá remédio, não dá coisa nenhuma, como é que ele pode parar a dor? Essa aqui é a pergunta, não é? Eu tenho certeza que muita gente fica perdida, mas por que, como acupuntura, que milagre que ele faz? Será que é algum tipo de macumba? Por que que ele consegue tirar a dor? tá? Então, hoje vou aproveitar esclarecer esse assunto de vez para o pessoal entender como a acupuntura, ou seja, a energia, atua no meio desse processo. Na verdade, a maioria dessas pessoas tem N a de risco. Sou de grau diferente, ou uma mais ou a menos. Porque a coluna sobre as compressões, que você pega caso, ou uma má postura, vai acabar sempre algumas, quando o osso começa a sofrer a pressão, ele vai, o disco vai saindo para fora. Ninguém tem o disco, N a de risco perfeito, não existe. Só que a questão é se ele afeta, ele causa dor ou não. Agora, vamos explicar por que que Vanessa veio com todas as dores e já tomou remédio, que não estava adiantando, não está resolvendo. Ok, em sete e oito sessões, sumiram completamente. Pode diminuir um pouquinho. testes, 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 tá bom, aí já deu. Bom, a pessoa está na linha, se tiver algum problema de escutar o som, aí nós informa, tá, para a gente possa, né, passar uma transmissão de uma qualidade melhor. Continuando o que eu estava falando, ela encontrou com muita dor no pescoço, no cervical, constatado com N.A. de disco. Depois de sete ou oito sessões, eu posso falar, porque ela falou, que olha, zero, zero dor, zero fomecamento. Como eu gravei vários vídeos, aqui três, quatro, você vai ver, conferir esses vídeos, onde alguns derivam, eu melhorei 40% aqui, mas eu continuo tendo fomecamento. Então, você vai ver o progresso, sessão por sessão, basicamente. Agora, talvez chegar a grande pergunta, ué, por que que acupuntura consegue eliminar essa dor? Alguém teria algum palpite? ou que tentar falar? Eu acho que isso que faz com que muita gente se perde, não, não, eu acho que porque fisicamente, o pessoal entende o seguinte, o que que é de N.A. de disco? Você tem o nervo aqui, tocou, doeu, N.A. de disco é isso, tá? E se essa parte de começar a pressionar o nervo, você sente a dor. Ué, por isso que muita gente fala, não, não, acho que o médico está certo, porque está aqui, então eu faço cirua, tiro aqui, ele vai ficar bem. Eu tenho certeza que aqui, presente, ou aqui, ou lá, online, muita gente já fizeram isso, no final, talvez, nos primeiros meses, fica uma boa, depois voltou tudo, outros problemas, tá? pode até deixar alguma sequela, outros problemas. Mas, em contrapartida, e por que que a acupuntura consegue em sete, oito sessões e eliminou completamente a dor? Eu não estou falando acupuntura está eliminando N.A. de disco. Isso nunca vai ser possível, porque está lá, só tente a crescer, não tente a sumir, não vai acontecer nunca. Daí entra a questão importante que estamos discutindo aqui. A função de energia, ele funciona como se fosse um amodecedor. Quando você tem a sua energia, quando eu desloqueio das dores, o que que eu fiz? Atrás da energia, ele cresce como se fosse um amodecedor, afastando energia de disco. Isso quer ser se você sua energia tivesse boa, continua mantendo isso, se não, vamos supor, pessoa melhorando, normalmente, eu tenho certeza, eu posso falar para quem está nos ouvindo, se melhorando, terá, talvez, o costume ou a tradição ou a cultura daqui, o que você faria? Você vai trabalhar triplicamente. você vai achar que você, opa, eu sarei, nunca mais. Você vai começar a acelerar, né, começar a correr atrás, fazer um monte de coisa. Daí, tudo começa a voltar. Por quê? Quando você fazendo essas estresses, justamente tirando toda a sua energia que eu desbloqueei. então, ele voltou, baixou, pronto, tocou de novo, voltou. Eu canso de ver isso já. Tem o Emily, depois eu vou mandar o vídeo lá no Face também, para você entender o processo. Mesma coisa. Estava com ele, disse que o lombar doía tanto, fez assim, nossa, eu estou tão bem que eu não sinto mais. Daí, começa a falar feito doida. Opapapapapá. é que quando você está com o motor quente, você não percebe. O problema é que quando o motor resfriar, aí pronto. Aí começar vem mostrar essa parte energética. E como a maioria das pessoas é leigo do assunto, ele não entende como a energia funciona, aí fala, nossa, eu estava bem, por que ficou assim? Parece algo místico, há uma coisa que não tem explicação. Na verdade, é ao contrário. Energia, eu posso dizer, talvez, que é a única coisa que nunca mente. Energia, talvez que seja, porque ele é honesto. Não tem como energia mentir para você. Quando eu trato a pessoa, coloco, já mal, já sei, tem isso? Tem. Se não tem, não tem. Não tem como você falar o meu mais ou menos. Não existe. É muito evidente, muito transparente. Então, nessas situações, a energia, ele começa através da acupuntura, ou treino de Tai Chi, ele deixa sua energia fluindo bem, daí você não sente a dor. Por isso que eu falo, no tratamento, isso é a fase 1. Mas, se você melhorou, você começar a desgastar, sem ter controle, o que acontece? Essa energia vai se perdendo, aí, vai se encostando novamente no nervo, e aparece de novo. tá? Então, torna-se, por isso que eu sempre falo, melhorar é fácil, difícil é manter. Tá? Geralmente, né, dependendo do caso, às vezes, algumas sessões, a pessoa já fica sem dor, né, como o Daniel já comprovou isso, mas, volta, porque voltou, porque sua energia baixou. Com o passar da idade, do estresse, vai tirando a sua energia, então, você vai acabar ficando cada vez mais fraco, mais frágil, energicamente falando. Isso é o motivo pelo qual, que você começar a sentir toda essa indisposição. É assim, isso acontece com todos nós, ninguém escapar disso. Tá? Então, talvez, agora você entenda por que é a importância da fase 2. Porque, se mesmo você melhorar, e você não tem noção sobre isso, você não tem essa consciência, o que acontece? Você vai abusando e depois volta tudo de novo. Agora, restam as duas perguntas. Você quer resolver pelo raiz, ou você quer tomar remédio pelo resto da sua vida? Ou cirurgia? Tá? Pelo menos, as partes que eu estou trabalhando, né, a gente não usa nada que seja natural, né, que não usa nada de remédio, né, fazendo para, com as dores e sintomas sumirem, né, começar a sentir melhor em todos os sentidos. Mas, se o paciente não tiver consciência, torna-se inútil. Porque, você melhorar, e você começa a abusar, e vai voltar tudo. Agora, eu pergunto, qual opção você tem? Se você, que tomador, e a dor sumiu, então, não precisa nem vir. É mais fácil, você ficar tomando remédio, tá? que talvez seja mais mais conveniente isso, que a gente sabe, remédio não tratado de solução. Ele só, temporariamente, né, como se fosse dando anestesia, né, em você, pelo remédio químico, para você não sentir esse incômodo, pode ser a dor, seja qual que for, então, você passa aqui, mas, só que você vai ficar dependente para o resto da vida. O pior, é que o remédio estraga a fígada, estraga a rim, outras coisas. Então, a pessoa tem que pensar seriamente, o que você quer. Tá? Se você quer trabalhar pelo caminho de energia, então, o processo é mais lento, tá? É um pouco, mais assim, minucioso. Primeiro, na acupuntura, até que não. É só você seguir as orientações direitinho. Mas, quando você começa a partir para o treino, aí precisa ter orientação. não é tão simples tão como aparece, tá? Porque, eu já falei, já vi muita gente fazendo uma postura que é tão conhecida a braça de árvores, mas, raramente, a pessoa consegue fazer exatamente da forma correta. Porque, está fazendo simples. Se você fazer correta, por que você está sentindo indisposição? A resposta é simples. É a resposta muito simples. Se você, talvez, não está aqui presente conosco, você está no outro lado, online. Se, talvez, você seja um praticante de budismo, taoísmo, tai chi, qigong, mindfulness, seja o que for. Eu faço uma pergunta muito simples. Se seu treino for tão eficiente, e por que se você não está sentindo bem em algum momento? É simplesmente assim. Tá? Você está buscando, treinando, seja o que você acreditar, não é para resolver o problema? Então, por que você, o que você está fazendo, não está resolvendo? Se não está resolvendo, é hora de você, é bom, para você começar a pensar. Não tem algo errado? Se tem algo errado, a gente tenta consertar. Por isso que aqui, no CTCL, eu quero deixar bem claro, não estou aqui para vender o peixe, não é isso. Deixei bem claro no centro, no encontro, na página do encontro, o que é busca do tal? É a busca da verdade. Tá? ou seja, em outras palavras, se você consegue me trazer outra verdade, eu aceito na hora. Na hora. Você fala que não, você fala que, olha, eu faço um técnico, claro que eu consigo livrar isso, ou entre segundos, sei lá o que, qualquer que seja, comprovando, eu até faço a publicação para você na hora. mas se você já é praticante há um bom tempo, olha, eu faço, eu não sei por que que não está legal isso, não está aquilo lá, tem alguma coisa errada. Então, seja humilde. Tá? Tenta aqui, eu vou tentar te mostrar a realidade como que é. Eu vou demonstrar, eu vou tentar, primeiro, eu vou tentar te tratar através da acupuntura, para depois eu te orientar para você praticar, para você ter saúde, ter longevidade. Esse que é o objetivo do encontro, para a pessoa entender cada vez melhor como a energia funciona, ok? Alguém aqui na presente queira fazer uma pergunta, pode perguntar, fique à vontade, tudo bem? Vem para cá, senta aqui, senta aqui, senão vai sair fora da cena. teste, teste. Não, aqui, não, não, aqui é o seu som, aqui está dentro, o pessoal está ouvindo. A minha dúvida é, o senhor fala da acupuntura, né, e o treino de energia, e a gente, assim, que já treina há um tempo, né, a gente percebeu que o treino de energia ainda é mais efetivo, sim, para melhorar de certos problemas, sim, sim. por que assim, com treino de energia você chega assim, num nível maior, assim, para eliminar certos problemas? Bom, treino de energia e acupuntura, vamos começar a entender pela origem. Se você está com indisposição, você está com bloqueio, com falta de energia, você irá incapaz de resolver isso por conta própria, se você não, se não, você não está aqui. onde precisa entrar um profissional que realmente entende como fazer com que sua energia começar a trabalhar em harmonia e de uma forma equilibrada. É o trabalho dele. É o que acupunturista faz. Ele vai detectar onde tem o seu bloqueio, aí vai começar a ter uma grande diversidade. Pode ser fraqueza do fígado, do rim, cada um tem uma situação. Só que, esse é o trabalho do acupunturista, consegue identificar o problema para porque pode fazer um tratamento eficiente. Isso, ele está sendo passivo. Acupuntura, paciente, passivo. Você não faz nada. Você só segue a orientação, não come isso, toma chá, faz isso. Você está sendo totalmente passivo. Só que, quando você passa na fase 1, que o tratamento equivale para a fase 1, você passa do 2, é diferente. Seu corpo se encontra harmoniosa, está balanceado, equilibrado. Porque, sem estar nesse estado, você não tem como treinar. Você está com dor, você vai treinar como? Fala para mim. Você está com algum desequilíbrio muito grande, você nem consegue ficar direito de pé, como você vai treinar? Impossível. Percebeu? Então, isso é uma coisa muito lógica, muito natural. Você tem que ser tratado, normalizado, para partir para o treino. Chegando no fase 2, seu corpo já se encontra equilibrado. Se você começa a treinar corretamente, o que acontece? O treino de Tai Chi quer dizer o quê? Como eu estava falando. É brugar energia. Você já, através do Tai Chi, você vai entender como eu vou buscar energia da natureza em mim. E isso explica por que que até o treino sua energia aumenta. Agora, sendo paciente, é meio difícil. Porque no paciente, a pessoa pode se tonificar até certo ponto. Vamos supor, se a pessoa tem 70 anos, eu consigo fazer ele virar 18? Impossível. Como eu vou fazer isso? Impossível. Tá? Então, percebeu? A acupuntura, ele desbloquece, traz o equilíbrio de volta a terceiro momento. A partir daí, se você quiser progredir, aí você tem que tomar a decisão o que você quer fazer. Tudo bem? Ok. Bom, então, vamos levantar agora, vamos fazer algumas coisas interessantes. Deixa eu deixar aqui do lado. bom, a gente queria mostrar primeiramente, tá? De uma forma mais clara para o pessoal entender, né? Primeiro, a diferenciação de força física com energética. Isso é algo que o pessoal treina a energia, nunca se reparou, né? Ué, para fazer tudo por fora parece que tudo é igual. Não, não, não tem nada a ver. Você tem que testar para você entender. Vamos colocar isso bem no beaba, tá certo? Bem no beaba mesmo. está aqui, dois lados. Se ele começar a me empurrar, assim, eu fico rígido. Se eu fazer isso aqui para ele, ele mesma coisa, ele vai estar lá, rígido. Isso é físico, tá? Porque você tem o seu peso aqui, ele empurrou, você tem que ir para trás, tá? Mas, através do treino do Tai Chi, isso vai mudar. De que jeito? Tá? Então, é isso que vamos querer falar para vocês. Por exemplo, se eu colocar com a perna normal, né? Um pé na frente e o pé atrás, por quê? Para ficar firme. Não é isso? Daí, ele vai mandar uma planinha aqui. Um, dois, do lado esquerdo, vou para o lado direito e eu vou, novamente, entro para o lado esquerdo dele e ele vai trazer para o direito, tá? Seja, como se fosse fazer uma coisa redondada, aqui no futuro, mas no começo, só para entender didaticamente falando, ponto um, o canto um, canto dois, canto três, canto quatro, tá? Então, se ele vem para mim, eu venho para cá, trago para cá, eu entro para ele, ele vai trazer, ele vai trazer para lá, ele vem para mim. Nesse processo, a gente pode fazer fisicamente energicamente e pode fazer energicamente. E isso, talvez, seja a primeira demonstração mais clara que eu estou tentando ajudar a pessoa para entender, né? Porque o pessoal faz, normalmente, eu tenho, vejo isso aqui, ó. fica fazendo isso, tá? Fica girando a mão só, como fosse na canivela, como que fala o negócio? Fica girando. Não é assim que funciona energicamente, tá? Porque você está fazendo isso, você está usando só seu ombro, o braço e fazendo um momento mecânico, tá? Só que quando você faz isso, você só está cansando o seu braço, o seu ombro. Daqui a pouco, aqui vai dar dor e você vai sentir em disposição. Então, não é o que a gente quer. Então, eu vou tentar fazer bem devagar para o pessoal perceber a diferença. O que é necessário para você possa realmente começar a travar a energia, tá? Então, vamos pôr, eu vou indo devagarinho para ele. Vamos tirar aqui. O que você não vê é a parte interna, tá? Então, vou colocar uma pequena quantidade de energia onde ele suporta, tá? Aí ele vai trazer para cá, para o lado esquerdo. Como a pressão ainda é baixo, ele faz isso numa boa. Aí ele vai vindo para mim, ele está começando a aumentar e eu vou trazer aqui novamente para cá. É bem simples. né? Depois, eu vou aumentar mais um pouquinho para ele. Aí ele vai trazer, ó, já começa a sentir, eu já comecei a sentir, ele já deu a resposta que o ombro começa a tensionar. Eu trago para cá. Eu vou aumentar mais um pouquinho. Já não vai mais. Até certo. Eu percebo exatamente até onde ele chega. então vamos pegar o Henrique. Mesma coisa. Vem para mim. Trago para cá. Aqui. Já aqui já está rígido. Não está? Você vê, ó. Como eu estou com aqui, eu sei que o ombro dele está rígido. Porque a energia mostra. aí vai trazer para cá, eu vou te facilitar. Agora está vindo para mim. Fala para o pessoal quantos porcento você está pressionando aqui? Mais ou menos? 40%. 40%. Tá. Aí eu trago para cá. Aí eu vou colocar aqui 20%. Não é? Aí você vem para mim. Quanto porcento está coletando para cá? Pode. Trago para cá de novo. Quanto porcento você aumentou? 80%. Tá bom. Então vamos lá. 30%. 30%. Chegou aqui e parou. Não vira mais. Tá. Então, percebe? Quando você veio para cá com 80%, foi para cá. Isso. Desviar. Tá. desviando com toda a soltura. Pessoal, não quero que você entenda mal. Porque aqui, aqui, talvez, online, você fala, não, eu sou forte, eu posso fazer. Pode. Pode, pode, eu sei. mas, 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 estão falando, estão falando a diferença de trabalhar fisicamente ou energeticamente ou energeticamente. Eu estou falando, quando você veio para cá, vem, solta, passei, simplesmente assim, soltou rapidamente, nem alterou a minha respiração. eu sei que tem gente que pode fazer, eu sei, eu sei, mas, você está fazendo, segurando a sua respiração, você está fazendo tudo para passar forçadamente, eu sei, tá, mas, isso, já, não pertence mais treino de energia. Porque o treino de energia, primeiro, tem que ter suavidade, relaxado, tá, e isso que vai trazer, benefício à saúde. Isso explica, porque que eu tratei várias pessoas, que se machucou, na academia, levanta-peio, seja o que for, porque ele está fazendo de uma forma, muito forçadamente. Agora, no treino de energia, a gente não ressalta isso. pelo contrário, é tudo relaxado. Então, daqui para cá, eu estou indo para você, você traz para cá, e você vem para cá. Vamos ver, mais uma coisa, se eu levo você até aqui, quantos processos você aplicou? Tá, é minha mão, eu não sei se dá para ver, não sei, talvez, deixa eu ver, ah, sim, talvez ficar assim, ficar melhor para ver, né, vem para cá, aí você vem para cá, não, aí eu fui para cá, aqui, dá para perceber que a mão, e minha mão está esticada, tudo desse jeito, tá, tá, vou para lá, ó, solto, relaxado o tempo todo. Então, isso é a primeira lição, para a gente entender, quando estamos praticando o Haishin, não devemos usar a força física, e sim a intenção, para o quê? Suavizar, porque se você tensionar, significa bloqueio. Resultado, quando você faz o Tai Chi, seja o que for, você começa a sentir dores, então já sabe, é o sinal que está fazendo errado, porque o Tai Chi é para fazer o contrário, eu falei, energia é para criar amoldecedor, então você está tendo dor, porque você não tem amoldecedor, você está ajudando para encostar o nervo, para doer mais, essa é a diferença, talvez o pessoal pense um pouquinho, por que o Tai Chi consegue ajudar a pessoa a tirar dor, exatamente por causa disso, porque todo o processo estão fazendo em suavidade, e deixando cada vez o seu raiz enraizado, e seu corpo cada vez mais relaxado, e como se fosse, começa a formar um amoldecedor de qualidade, já que já não vai mais, já não vai mais, já foi, aí ele vem para mim, tenta impedir, que eu vá para cá, seu trabalho, e justamente, não deixa eu vir para cá, quanto por cento de força você usou? ele quase usou 100%, eu trago aqui, desse jeito, para cá, fisicamente, mecanicamente, é algo, quase impossível, mas não energicamente, por isso que eu estou, tentando, fazer com a pessoa entender, a vantagem, e por que ter energia, porque o que ele criou, não é músculo, você viu, eu não tenho músculo, eu não tenho músculo, não sou pessoal musculosa, mas o que tempo traz disso, é a energia, é como se fosse, talvez fica mais fácil, para você entender, é como se fosse, inicialmente, você é como se fosse, um sistema hidráulico, ele vai te dar, uma força, como você está, você está fazendo mecanicamente, e eu estou trazendo hidráulicamente, então, qual que é o mais forte, hidráulica ou a mecânica, lógico, dependendo do tamanho, mas de um modo geral, a gente sabe hidráulicamente, só que hidráulica, é uma forma de, de exemplo, no treino de taxis, você vai passar por várias etapas, primeiro físico, aqui, está lá, físico vai, depois, quando a gente tem dor, porque ele está com, como se fosse, o corpo está cheio de pedra, qualquer coisa mexer, ele vai, mostra a pedra, depois com o treino, essa pedra virou esfera, ué, a dor já melhorou, mas ainda está, no nível físico, é o que está acontecendo, aí, depois disso aqui, vai começar a virar, hidráulica, está aqui, aí, eu vou trazer, hidráulicamente, hidráulicamente, lento, lento, mas, pode aumentar, pode aumentar, pode aumentar, eu vou levar você para cá, para depois, chegar, pneumática, depois, o corpo, através do treino, ele vai passar, a partícula, que constrói, a nossa energia, ele vai afinando, você começa a ter, essa soltura, isso explica, porque, que eu consigo, fazer expansão, fazer e faz, parece que eu não fiz, nenhuma força, chegou aqui, aqui, vem, aqui, vem para mim, 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 na hora, que eu expando, pneumaticamente, então, entenda o seguinte, se o corpo, começar, trabalhar pneumaticamente, o que acontece, o amudecedor, começa a ficar com a qualidade, ele vai começar, a funcionar bem, esticando, e o corpo, está relaxado, você pode perceber, quem está com dor, sempre tem, apresentar, algumas coisas, juntas, sintomas, indícios, rigidez, dores, difícil, de movimentar, não é? Todas as peças com dor, você pode, sempre vai ter, isso aqui, 100%, basicamente, mas, quando você, através do treino, seu corpo, começar a ficar solto, de onde vai resistir, a dor? Vai ser eliminado, tá? E isso, porque eu falei, hoje, tem um número, tão grande, pensou, são aprendedores, não sabe, não tem, mínima ideia, de que, quando você, começa a trabalhar, energeticamente, de uma forma, desse tipo, assim, suave, total, agora, suave, total, ó, energia, está indo, para lá, energia, está voltando, para cá, se conectar, com a base, trazendo, voltando, para cá, ele, que está fazendo, essa energia, está percorrendo, todo o seu corpo, com isso, aos poucos, os bloqueios, vai sendo eliminados, agora, se você, só fica fazendo, você, só está, crescendo o músculo, cadê, a participação, de energia, porque, energia, precisa trabalhar, de uma forma, o poro, positivo, negativo, e, e você, está fazendo, só, desgastando, fisicamente, por isso, que o treino, de energia, tem que ser, suave, e lento, porque, o nosso pé, que é contato, com o chão, está, pegando energia, da terra, como fosse o ín, como fosse o negativo, é, mais fácil, para o pessoal entender, enquanto, a gente, tem aqui, a suavidade, permitindo, a energia, se conectar, os dois se juntam, por isso, que quando a gente, faz o tai chi, eu faço três horas, no domingo, nossa, é algo muito energético, os alunos, que faz, sabem disso, tá, então, você pode fazer, suave, e o incrível, o interessante, que isso, eu vou, queria confessar, até, para quem, está fazendo, eu não sabia, dessa parte, depois, que, a luta de prática, ele, não só, te dá, suavidade, ele, como te dá, alongamento, e flexibilidade, é algo, que eu não sabia, tá, então, vamos pegar o, para começar, você tem, quantos anos? Eu, estou, bem, lá, dos 60, tá, eu, sou nascido, ano, 61, tá, faltou, um aninho, para chegar, nas 60, tá, então, aí, você, uma base, ele, tem, metade, da minha, idade, né, então, eu, estava, mostrando, como, a gente, pode, né, suavizar, deixando, coisa, fluir, como, também, venha, venha, mais, venha, mais, mais, ele, ele, te, ajudar, alongar, e, flexibilizar, até a própria coluna, tá, é algo, muito interessante, quando eu comecei, ué, por que, que, estou ficando, cada vez, mais flexível, depois, que eu entendo, quando você, pensa, correr, ele, como eu falei, o sistema, pneumática, sistema, de amodecedor, começa a funcionar, no corpo inteiro, não só na mão, no corpo inteiro, até na coluna, venha, mais, e o interessante, depois, se a energia, está lá, é só se você, você vai para lá, tá, isso, para fazer isso, de forma mecânica, é algo, meio complicado, mas, mas, você vê, eu estou fazendo, de uma forma relaxada, tudo tranquilo, tá, então, agora, depois que eu quero, os que estão presentes, vamos tentar, fazer alguma coisa, bem simples, para a gente, engatinhar, para poder fazer, vem aqui, o, Regina, por favor, eu quero, que a pessoa, começar a fazer, primeiramente, passar o peso, ó, vem para cá, eu avanço, de dentro, e eu trago, eu trago ela, para mim, eu expande, de dentro, para fora, depois, eu trago, ela para mim, isso, porque eu estou, conduzindo, então, eu sou condutor, e ela segue, mas, o papel, poderia, alterar também, você pode, me conduzir, levanto para você, expandindo, tá, no caso, quando, ele conduz, eu só acompanho, não interessa, o que ele vai fazer, eu fico acompanhando, esse processo, vai te ajudar, primeiro, trazer o peso, para trás, expandir o peso, para frente, vai fortalecer, sua base, e vai fazer, com que a energia, como eu estava falando, ele vai, por que, através da coluna, chegando no braço, fazendo, com a energia circular, é um processo lento, mas, depois que faz isso aqui, você vai sentir, um grande bem-estar, então, vamos formar, pares, vamos formar pares, isso, e, virando, assim, virando assim, a pessoa possa ver, tá, isso, fica aqui, isso, isso, faz com Regina, virando assim, não, assim, assim, isso, assim, virando desse tipo, porque a pessoa conseguiu ver, vira assim, vira assim, vem mais para cá, assim, pode ver, mais ainda, mais para cá, mais para cá, mais para cá, isso, entendeu, ok, tá bom, isso, Simone nunca fez, tá, vocês já começam a perceber, né, a coluna, né, está muito limitada, então, por isso que eu falo, eu estava demonstrando, no treino, sua flexibilidade, a coluna vai se fortalecer, com isso, como se fosse, você está prevenindo, problema de coluna, tá, então, treino de tai chi, tem essa vantagem, ele é um processo, mais ou menos, mais lento, porém, ele vai trazer um benefício, muito grande, em função disso, você pode ver, ela nunca fez tai chi, o limite dela, é só até aí, enquanto, uma pessoa que faz, você consegue, ficar bem mais, através do treino, isso, e também, seu nome, Cássia está começando, o tai chi na turma, iniciando agora, você vê, tem essa limitação, da coluna também, tá, então, a gente não força, né, a gente não quer forçar, porque tai chi, aluno, a minha turma, ninguém nunca se machucou, por quê? O processo, a gente sempre tem o cuidado, de orientar de uma forma correta, para fazer trabalhar devagar, de uma forma devagar, respeitando o próprio limite, isso é muito importante, você vai fazendo, e depois, vai trocando, a base, sem parar, isso, o que eu estou demonstrando, eu, comecinho, tá, quem nunca fez, vai começar a trabalhar, para você, pode transferir, seu peso, para que o peso, pode chegar nas mãos, tá, porque estamos trabalhando, com a base, e junto com as mãos, então, vai formar, um ciclo fechado, que vai, vai fortalecendo, a energia do corpo inteiro, tá, então, se a pessoa, tivesse algum problema, né, desse tipo assim, ou que, queira melhorar, a sua energia, fazendo o Tai Chi, a gente tem turma, na terça-feira, das nove, às dez horas, com o professor Henrique, também, a gente tem, a turma no sábado, das onze até meio dia, com o professor Marcos, tá, eles, foram primeiramente, né, uns tempos atrás, foram pacientes, e depois, com o treino, hoje, já está dando aula, e está cada vez melhor, a atenção de saúde. devagarinho, vai soltando, vai soltando, devagarinho, isso, tá, respeitando o limite, é um processo, que qualquer pessoa, desde que você, não tem problema de dor, inicialmente, você pode fazer, por isso que eu falo, se você está com problema, de saúde, trate primeiro, faça na sua fase um, para depois, começar a parte, fase dois, que é o treino, que vai melhorando, fortalecendo, sua saúde, especialmente, na parte energética, tá, e aí, e aí, Bom, aqui eu vou colocar aqui no link A Vanessa, que estava com a hernia de disco Como eu falei, eu vou compartilhar isso aqui Acabei de colocar, é só clicar no link, vocês vão ver As dores que estavam, depois de algumas sessões, sumiram E eu vou compartilhar também Outra pessoa com a menopausa precoce Que eu falei que estamos trabalhando simultaneamente Eu vou deixar aqui para compartilhar aqui no link Aí, olha, está indo agora Outra pessoa com a menopausa Que aí é uma casa de enxaqueca, muito forte E ela se sentiu, basicamente, só com uma sessão de dois meses de enxaqueca Que era para vir hoje, mas aconteceu alguma coisa que não deu para vir Eu vou deixar aqui para compartilhar com vocês também Depois eu vou deixar o link de depoimentos Se você tem problemas, seja qual for, dor de cabeça Você pode digitar aqui na busca, depoimento Tem uma máquina de pesquisa, você pode colocar seu sintoma E o site vai trazer o resultado O caso já foi tratado Para você, né, possa verificar Eu vou deixar esse link aqui também E alguém me perguntou sobre, né Aula de Tai Chi Eu vou deixar o link Aqui Para o pessoal tiver interesse Só entrar para ver, tá Aqui Tem o aula de Ticom também Caso alguém quiser, né Tem tudo isso aqui Para você Possa Tá E trocar a base, trocar as pernas, cansou, descansa, devagarinho, depois. Agora, eu vou pedir para o pessoal me acompanhar um pouquinho, e eu vou fazer com cada um de vocês, individualmente, para vocês perceberem no treino quais são os critérios, sinais, onde você está fazendo corretamente ou não. Faz comigo, eu vou trazer, vem para mim, volta para trás, percebeu? O que é isso? Peso, peso está nas mãos. Então, qual é o critério? O toque não pode pesar a mão, não pode desligar a mão. É um contato de colar muito leve. Então, porque o pessoal que está nos vendo, pode dizer, não, é simples, aí fica fazendo, não é isso. Aí, novamente, você caiu para a física. Eu falei, o grande diferencial de treino de Tai Chi é energética, não é física. Então, sem orientação, é difícil você conseguir entender isso. Porque quando você está fazendo, ó, vem para mim. Suavemente, suavemente. Virando, 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 virando para mim. Hã? Desligou. Percebeu? Antes de acontecer, eu já detectei como que ela está. Né? Então, show aqui, eu vou lá fazendo. Ó, aí está. vem pra mim percebeu? então esse processo parece tão simples mas exige certa dedicação pra você conseguir aperfeiçoar através desse processo o corpo vai suavizando vai começar a fortalecer sua energia, porque? eu falei estamos unindo Yin e Yang cada vez que você circula sua energia está crescendo como o Henrique estava perguntando porque o treino pode aumentar a nossa energia através disso você está colocando Yin e Yang em conjunto ele vai ajudar a crescer energia, por isso que é importante ter orientação, senão você vai ficar falando como se fosse uma mecânica aí não vai jantar nada um pé na frente e um pé atrás vem pra mim devagarinho oh, tá vendo? vai, devagarinho oh, desligou vem pra mim soltou oh, começa a sentir dificuldade aqui percebeu? você vê como é interessante energia é tudo mostrado eu sempre falo energia não mente você vê pra mim qualquer mudança são detectadas como ela aqui, ó o peso que está aqui isso é tudo sinal que aqui está muito pesado provavelmente você sente dores ou cansado aqui já está explicado só toquei nem precisa perguntar já sei que ela tem dor porque energia fala por conta própria tá? então você vê, ó você está com muita dor aqui na região do lombar do ombro aqui não passa não passa não passa aí, ó aí vem pra cá soltou vem pra mim aqui começou já você começa a sentir já você vê, ó minha resposta o que eu falo exatamente o que ela sente tá? e por isso que eu falo porque por isso você sabe o que acontece dessa forma eu toco eu sei que ó aqui está com bloqueio não vai, não vai não vai, não vai não vai ó como que ela ficou isso é o diagnóstico tá? por isso que eu uni acupuntura treino de tai chi tem o todo um sistema que você tem que passar tem um problema ó por isso que eu falo nesse caso se você faz o tratamento vai ficar melhor por quê? isso está te impedindo a fazer agora você precisa entender o porquê que tem que passar a fase 1 se vai fazer isso você vai demorar muito mais por quê? o bloqueio está te impedindo tá? então cada um tem uma situação aí se eu faço com ele que já faz um tempo com ele vem 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 tá bom? tá bom? tá bom? mais um pouquinho vem confortável 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 espero que o pessoal que participaram desse encontro seja online seja presencial consegue captar talvez uma mensagem que eu compartilho com você o que fazemos aqui é totalmente real tá? não tem nada a ver exagero tá? se você tiver dúvida participe tá? temos no site mais de 300 depoimentos no tratamento de acupuntura onde tem tesourias e tem pressão roda tanta coisa é só entrar lá e verificar tá? e lá cada um fala como que passou como eu pedi Simone né? falando a própria experiência né? depois Daniel passou falou a própria experiência né? pra quê? eu falei estamos buscando a verdade né? não estou criticando ou menosprezando não estou aqui mostrando o que realmente consegue melhorar né? em termos de saúde e longevidade né? que nem o caso o Simone estava com tantos problemas né? esses botões de menopausa sinceramente sem o trabalho eu não sei o que você podia fazer vai ser torna-se difícil porque ela quer né? tentar ter filho tá? então com essa situação torna-se muito complicado e estamos fazendo o máximo pra poder ajudar ela né? e primeiro basicamente todos os sintomas de menopausa a dieta está indo embora calor cansaço fraqueza menopausa já está melhorando e estamos continuamente fortalecendo a energia dela pra quê? pra que a sua insulação desça percebeu? isso é um processo depois de sete ou oito sessões basicamente agora eu falei tem outro caso lá da a outra menina que eu coloquei agora também está com essa situação ela a data dela é final do mês eu até fiz uma previsão bem provável né? você e ela vão descer nessas datas porque já está dando sinais cólica coisa assim e vamos prosseguir descendo ok? hoje o tempo já está aí eu quero que a gente aproveita tirar uma foto junto para a gente nosso encerramento pode ficar aqui isso aí vira a foto usa a foto agora fica junto isso cabe todo mundo aqui ok bom então com essa foto encerramos o encontro de hoje tá? mês que vem sempre vai ter na quarta quarta sábado a gente vai ter outro encontro que vai ser 29º encontro então pessoal tiver interesse participem e acessam o nosso canal no youtube que logo vão deixar lá disponível a gente vai deixar esse vídeo no facebook e também no youtube tá? então para vocês possam tentar aproximar um pouquinho o treino de energia aproximar do tal que é algo que realmente traz muito benefício para nós tá? por final obrigado e até logo favor não se esqueça de apertar o botão de curtir e se inscreva no canal e aperte o sininho para receber os novos vídeos CTCL agradece pela sua gentileza e colaboração